Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Allen, dono do canal Android Sempre E hoje rapaziada, estou aqui com um vídeo para falar para vocês que tem mais dispositivo da Samsung e receber atualização É muito importante o seu like, se inscreve, quero mandar um salve para minha parceira Cris Vlog, tá pessoal? Ela que mandou o print para a gente lá no nosso grupo no Telegram Se você ainda não faz parte do nosso grupo, eu sempre deixo na descrição do vídeo para você seguir a gente lá, tá certo? Então entram lá e sejam todos bem-vindos para você poder estar entrando na nossa comunidade da Samsung, tá certo galera? Caso você tenha aparelho da Motorola, nós sempre deixo também na descrição o nosso grupinho da Motorola, tá certo galera? Tem o nosso canal também secundário de lá de Allen, onde a gente posta as informações da própria Motorola lá também Caso você curte, se você tiver o aparelho, mas se você não tem também, eu posto informações da Samsung lá também, tá certo galera? Eu sei que às vezes eu enrolo um pouco de falar qual aparelho que é e tal Mas galera, é meu trabalho, você tem que ter um pouquinho de paciência aí, tá certo? Que a gente vai chegar lá, é só vocês tiverem por completo, já que os vídeos são bem curtos Vou mostrar para vocês o Shed Log do modelo que está recebendo a atualização de segurança Vamos lá! Bom galera, já estou aqui já na minha área de trabalho para mostrar para vocês aqui o Shed Log Tá certo galera? Para vocês verem qual dispositivo está recebendo Bom galera, você pode ver aqui o Shed Log da Cris, que ela mandou para nós E você pode ver aqui que é o nível do patch de segurança 1º de abril de 2022 E está pesando uma atualização bem grande, tá galera? 832,56 MB E você pode ver aqui A22 5MU 3A VD1 Binaro 3 E você pode ver aqui, pelo modelo que eu li aqui É o Galaxy A22 que está recebendo patch de segurança Claramente não pode ser vinculado à operadora Você pode ver aqui que o A22 da Cris é ZTO Ou seja galera, não é vinculado com o Paraná da Team Claro Vivo Oi Senão vai demorar um pouco mais para você receber este update, tá certo? Então galera, você pode ver aqui A estabilidade geral das funções foi aprimorada E a segurança do seu dispositivo foi aprimorada Eu acho que foi um baita susto né galera Porque uma atualização pesando 832,56 MB Vocês devem ter achado que seria já o Android 12 Mas até o momento ainda não é o Android 12 Mas fica calma que já está chegando o cronograma dele Já está chegando o mês dele ser atualizado Fica atentos aqui no canal também Aqui no Android Diário que vai ter muito conteúdo Quando ele começar a ser liberado o update, tá certo? Então é isso aí meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa só o like, se inscreve Ativa o sino de notificação Para você poder ficar por dentro de tudo Que eu publicar aqui nos nossos canais E é isso aí meus queridos e queridas Um grande abraço, valeu! E aí